Lula da Lula Nunca deixas o calor do frio penetrar em ti No compasso do arranjo, já está ganho, não desistas, deixa o sol entrar Aqui, abre a tua janela, deixa o amor olhar em ti Esta cidade bela, sempre sorriu pra mim, pra mim Ai Lulu, meu amor por ti é tanto, é tanto Ai Lulu, meu amor por ti é tanto, é tanto Lula da Lula Lula da Lula Lula da Lula Pois nesse dia, tu me disseste Tens o norte, tens o sul, no céu do mar o meu azul, eu sou assim Pessoas abertas, podes vir, prometo vou cuidar de ti, confio em ti Ai Lulu, meu amor por ti é tanto, é tanto Ai Lulu, meu amor por ti é tanto, é tanto Ai Lulu, meu amor por ti é tanto, é tanto Ai Lulu, meu amor por ti é tanto, é tanto Pra mim, tu és a minha cidade, pra mim Pra mim, tu és a minha cidade maravilha Tu és a minha Luanda, muito obrigada Ai Lulu, meu amor por ti é tanto, é tanto Ai Lulu, meu amor por ti é tanto, é tanto Ai Lulu, meu amor por ti é tanto, é tanto, é tanto